Oi, galerinha! No vídeo de hoje eu vim trazendo o ensaio de uma cliente maravilhosa. Não, gente, esse menino é maravilhoso. Não tinha como eu não trazer para o canal esse ensaio. E assim, vai ser um pouco diferente, porque nesse ensaio eu vou falar um pouco menos. Vai ser mais um making of para mostrar para vocês como é assim a relação com a cliente, como é na hora do ensaio, como é feita assim as ideias na hora mesmo. E é isso aí, espero que vocês gostem. E primeiro vai ser aqui, é uma locação que tem um café, uma pracinha, e depois a gente vai para a praia, beleza? Até mais! Ai, tá linda assim. Isso, levanta mais o queixo. Isso, a mãozinha. Essa daqui da frente, você... é, pode ser. Isso. E essa pode colocar no casaco, essa daqui desse lado. Isso. Coloca o corpo mais para frente, assim. Olha aí, para lá. Balança a cabeça. Um, dois, três e já. Pode balançar mais forte. Um, dois, três e já. Mais forte. Um, dois, três e já. Isso, gostei assim. Isso. E essa mão aqui. Isso. Pode ser aqui também. E vai mexendo assim no cabelo como você estava agora. Isso. Olhando para mim. Consegui deixar um pé em cima. Tipo, normal mesmo, só que um... aí, perfeita. E essa não tão estirada. Mais um pouquinho. Aí, perfeita. Isso. Perfeita. Essa mão embaixo também. Amei. Agora, o cabelo... o seu vai para os dois lados. Vai. Aí, você bota para esse, porque ilumina mais o seu rosto. Isso. Está lindo assim. Perfeita. Aí, essa mão você bota... Linda, Carolzinha. Continuou assim. Abaixa um pouquinho mais o rosto, assim. Isso. Essa outra mão você baixa também agora, assim. Até assim, a mão para baixo ficou ótimo. Isso. Está linda. Fica assim. Fica bem assim. Com o rosto um pouquinho mais virado para cá, assim. Aí, linda. Olha para o chão agora. Isso. Continua assim. Baixão sofre, viu? Eu já estou aqui, em cima da cadeira, para conseguir pegar um ângulo bem legal. Ela está lá dentro, então eu queria um pouco mais de distância. Como o local era um pouco mais apertado, eu vim aqui para fora para conseguir pegar uma distância. E também esse vidro vai dar uma atmosfera, assim, legal nas fotos. Tem umas árvores refletindo ali. Está ficando uma atmosfera muito legal na foto. E aí? E aí? E aí? E aí? Perfeita. Perfeita. Três e já. De novo. Um, dois, três e já. De novo. Sempre quando vocês forem ver um lugar pra foto, vocês percebam sempre a composição. Às vezes tem uma coisa que vai ficar legal no cenário. Tipo, agora tem essa janela e tem umas luzinhas lá atrás. E isso vai fazer com que a foto fique mais legal, fica aqueles pontinhos de luz atrás. Então, já dá uma coisa mais legal na foto. Tenta a mão. Não fica, porque senão ela fica paradinha na foto assim. Pode ser. Pode descer ela. Aí, um, dois, três e já. Isso. De novo. De novo. Um, dois, três e já. Ai, eu amei. Gente, eu adoro essa pose. Vocês podem ver que a perna dela tá virada lá pra frente e o tronco dela tá mais virada pra mim. Isso faz uma... Cadê o meu dedo? Isso faz uma linha no corpo dela. E fica muito bonito. Olha pra mim, assim, de ladinho. Isso. Aí, eu amei, assim, perfeita. Olha pro chão. Olha pro chão. Continua assim. Coloca o cabelo pra frente pra gente botar. Fica lindo. Isso. Você pode deixar um ladinho, assim, caído. Isso. Gente, brinquem muito com as roupas. Tipo, sempre que a pessoa tiver um casaquinho, você derruba um pouquinho e aí vai fazendo coisas diferentes, ó. Você vê que ela desceu um pouquinho ali o... Pô, não. Isso é canga, né? Ela desceu um pouquinho a canga e já deu, assim, uma... Já ficou mais legal, né? Já mostrou mais a pele, já fica uma coisa mais sensuela, hein? Você senta aqui. Aqui? Uhum. E, ó, gente, no mesmo lugar, vocês viram que eu fiz um bocado de foto diferente. Tanto eu peguei ela em pé aqui no meio, pegando toda essa pestilha, perspectiva, né, esse corredor, quanto também peguei dela, assim, meio corpo, como peguei retrato, como peguei também ela aqui encostada. Então, você não precisa ter uma variação de lugar, você só precisa mudar de perspectiva, né? Mudar ali de ângulo e aí você vai ter várias fotos diferentes. Isso. Esse pro meu nariz, solta pela boca. Isso. Gente, essa pose é clássica, né? Ela combina com o ensaio urbano, ela combina com o ensaio natureza. Enfim, é muito, assim, quando você vai sentar, você coloca as perninhas assim, já fica uma foto bem legal. Levanta mais o queixo agora. Olha pra mim. Vira o rosto reto pra mim. Abre um pouquinho mais a boca e pé no chão. Pode ficar, tipo, de joelhos. Eita! Agora vai ser uma foto segurando. O vento levou embora o Japão. Eu vou tentar usar duas propostas diferentes, com lentes diferentes, né? Eu vou tentar pegar primeiro com a 35mm, vocês vão ver que vai ter mais detalhe do céu e tudo mais. E depois com a 85mm, porque vai dar um desfoque a mais e também a gente vai mudar ali o campo de visão. Vocês vão ver como vai ficar diferente e a foto na mesma posição, no mesmo lugar, na mesma luz, só que com lentes diferentes. Olha pra mim. Pronto, gente. Agora eu troquei de lente. Agora eu estou com 85mm. E vou tentar fazer a mesma foto, na mesma pose, pra vocês verem como fica diferente. Gente, pra mim, é tudo pra mim ter essas duas lentes, porque são muito versáteis e elas têm propostas bem diferentes uma da outra, né? Que tem um campo de visão diferente, tem um desfoque diferente. E eu acho que essas duas já atendem muito bem o que eu preciso pra ensaio. Fecha o olho. Pode olhar pra mim uma das vezes e já. Olha pra mim. Vai mexendo no cabelo. Abaixa o rosto. Abaixa o rosto. Sinta aqui de frente pra mim, nessa pontinha aqui, assim. E a perninha tenta deixar mais assim, isso, perfeito. Olha pra mim. Entrou no buraco. Olha pra mim. Ai, tá linda demais. Continua aí. Continua aí, tá linda. Perfeito. Continua assim. Olha lá pra frente. Olha pra mim. Olha pra mim. É isso, galerinha. Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual dessas fotos você mais gostou. E qual desses dois locais mais surpreendeu, mais você gostou, né? Porque temos aqui dois estilos de fotos diferentes. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve. E também tem um curso de edição, se você gostou aqui desses antes e depois que eu coloquei. Então, veja também aqui na descrição, vou deixar o link pra vocês, beleza? Até mais.